Jogada na frente, Milene trombou com a Ianta e vai pro chão, pênalti! Mas convenhamos que foi nas costas da Milene, saltitando a goleira do América no centro do gol. Milene partiu, bateu, goooooool! Ela é braba! Milene pro Corinthians! E a jogada da Milene deu uma tranquilidade aí, principalmente.